Nós precisávamos ter uma postura proativa, mudar um pouco essa perspectiva e estimular políticas públicas. O projeto propõe exatamente isso. O projeto surgiu da necessidade de nós enfrentarmos de uma forma eficiente o crack. E o álcool, a maconha, que infelizmente tem assolado nossos jovens. O crack infelizmente é uma praga que tem se espalhado por todas as nossas cidades. Ele precisa ser enfrentado de uma forma coerente, de uma forma correta e eficaz, com coragem. É preciso levantar um pouco a cabeça e mostrar que nós podemos enfrentar. E o projeto propõe exatamente isso. Estimular todos aqueles que têm algo a acrescentar, que têm algum trabalho a ser estimulado, que ele possa ser potencializado. O projeto fez isso, por onde tem sido aplicado. Nós temos que contribuir. Nós precisamos sair da inércia, descruzar os braços. Eu costumava dizer que eu não sabia pra onde estava caminhando, mas eu precisava caminhar. Precisava buscar pessoas que caminhassem comigo para enfrentar o crack e as outras drogas que estavam minimizando essa geração que nós temos hoje, infelizmente submetida ao vício. Nós precisávamos cuidar dessas pessoas e proteger as que ainda não estavam envolvidas. Os resultados são, na verdade, buscar uma reordenação de serviços públicos. E eu destaco que no projeto piloto desenvolvido em Pernambuco, no município de Arco Verde, após um ano e meio da execução, houve uma redução do número de adolescentes envolvidos com as drogas, em especial o álcool, uma redução que monta um índice de 67%. O prêmio, ele vem somado a um esforço de proteger pessoas. Nós estamos protegendo os jovens, passando uma informação eficiente sobre a nocividade da droga e o prêmio apenas diz, ok, estamos no caminho certo. Então, é óbvio, nós estamos muito felizes em Pernambuco com essa premiação e o MP está, enfim, contente com essa premiação e sabe da responsabilidade que virá a partir de agora. É um peso grande também, porque todos vão ter uma expectativa. E agora, qual é o próximo passo do projeto? O próximo passo é expandir e melhorar ainda mais a eficiência desses serviços públicos.